Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim dar um recadinho. Primeiramente eu quero agradecer, porque já somos mais de 10 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigada mesmo, eu e a gente ficou super feliz quando a gente atingiu os 10 mil. Os bebês, eles também ficaram muito felizes, tenho certeza. Bom, eu queria pedir desculpa, porque infelizmente eu não tô conseguindo responder a todos os comentários. Gente, eu tô me esforçando bastante pra tentar responder a todos, mas tá sendo um pouco difícil. Por quê? Os bebês, eles estão naquela fase de engatinhar, então eles vão pra tudo que é canto. E eu tenho que sair correndo atrás de um, aí vai atrás do outro. Então tá ficando um pouco difícil pra mim, eu tô ficando um pouco sem tempo de sentar e, ah, vou responder os comentários agora. Então tá ficando um pouco difícil. E me falaram pra eu colocar um chiqueirinho, a gente foi atrás de um chiqueirinho, só que não tem chiqueirinho pra gêmeos. Tem o maior chiqueirinho, que tipo é pra um bebê normal, pra um bebê só, o maior chiqueirinho é pequeno pros dois. Então a gente acabou não comprando chiqueirinho, porque não ia compensar. Não cabe os dois num quadradinho só. Me falaram também pra eu fechar, fazer tipo um cercadinho. Eu tentei fazer isso, só que eles ficam chorando muito. E aí eu fico com dó, porque eles são na fase do descobrir. Então eles querem explorar o território, querem vir pra tudo que é canto. Então eu deixo eles livres, porque mesmo eu fazendo cercadinho, fica um lugar muito abafado pra eles. Eles querem andar pra tudo que é canto. Engatinhar pra tudo que é canto. Então por isso eu deixo eles livres, mas aí vai de mim, né? Aí eu tenho que ficar correndo pra lá e pra cá. Eu e o Rick, um vai atrás de um, o outro vai atrás do outro. E quando eu tô sozinha, é eu indo atrás dos dois. Pra vocês terem noção, tipo, o Gustavo ele vai pra porta. Aí eu vou lá, busco o Gustavo na porta, coloco ele no tapete. Quando eu vejo, o Matheus já tá indo pra cozinha, querendo relar no forno. Aí eu vou lá, pego o Matheus, quando eu trago ele pro tapete, o Gustavo já tá indo com o dedo no ventilador. Aí eu vou lá, busco o Gustavo, quando eu vejo o Matheus já escapou. Então tá sendo assim, tá muito corrido pra mim. Tá ficando cada vez mais difícil responder os comentários. Mas eu leio todos os comentários. Eu só queria pedir pra vocês um pouquinho de paciência, que me entendam e que não fiquem chateados comigo. Eu leio sim todos os comentários. Ontem eu falei, ontem à noite, os bebês foram dormir, acho que eram umas 10, 11 horas, por aí. Aí eu falei, não, vou responder todos os comentários. Fiquei até umas 2 horas da manhã por causa disso. E não consegui responder todos os comentários. Fui dormir, acho que eram umas 2, meia, 3 horas, por aí. E hoje eu tive que acordar às 7 horas. Então, ficava muito cansativo pra mim. Pra eu responder todos os comentários, tem que ser quando os bebês estão dormindo. Igual ontem, eu fiquei até de madrugada respondendo os comentários. Só que isso fica muito puxado. Vai me desgastar bastante. Então eu vou responder conforme dá. Espero que vocês não se importem, que vocês consigam me entender. Igual agora eles estão dormindo. Eu tenho esse tempo pra responder os comentários. Só que aí eu fico. Eu tenho esse tempinho. Será que eu respondo os comentários ou eu gravo um vídeo? Eu posso responder os comentários, mas aí não vai ter mais vídeos. Ou eu posso fazer os vídeos e responder os comentários. Conforme for dando pra eu responder, eu vou respondendo. Então é isso que eu vim avisar vocês. Eu queria pedir desculpa por eu não estar respondendo com tanta frequência como antes. É que meu tempo, ele tá ficando curto. Eu acho que 24 horas tá sendo pouco pro meu dia. E eu também queria deixar um recadinho do Instagram. Eu nunca respondi comentários no Instagram, mas não é porque eu não quero. Gente, eu sou uma lerda pra responder comentários. No YouTube era mais fácil que eu colocava no responder e já era. Agora no Instagram eu não sei como responde. Eu acho que tem que colocar o arroba, né? Não sei se tem uma forma mais fácil de responder. Mas eu respondi assim. Colocava o arroba e o Instagram da pessoa. Mas eu acho muito difícil. Ainda mais o meu celular, que ele tem as letrinhas muito pequenininhas, muito juntinhas. Tipo, às vezes eu vou apertar uma letra e sai outra. Então eu não tenho muita paciência e não tenho muito tempo também de responder os comentários no Instagram. Porque às vezes as pessoas comentam, fazem perguntas. E eu não respondo porque até colocar o arroba, não sei o que. E o meu celular, ele não ajuda muito. Ele é o O pra mexer nele, pra escrever alguma coisa. Então, por isso que eu não respondo no Instagram. É isso que eu vim avisar a vocês. No Instagram eu nunca respondi mesmo. Por não ter muito tempo e muita paciência com o meu celular. E no YouTube eu tô deixando um pouquinho a desejar nos comentários por causa disso. Por causa da minha falta de tempo. Mas espero que vocês continuem comigo. Continuem comentando. Porque sim, eu leio todos os comentários. E isso me ajuda muito. Me incentiva muito. Às vezes eu acordo meio desanimada, meio pra baixo. E isso me dá um up. Porque ver o carinho de vocês comigo, com a minha família, é muito gratificante. Então, espero que vocês continuem comigo. Comentando, curtindo e divulgando meu canal. Pra gente crescer mais e mais. Porque esse canal não é meu, não é do Rick. É nosso, é meu, é seu. É de todo mundo que eu faço isso pra vocês. Faço com muito carinho. Espero muito que vocês estejam gostando. E que vocês me perdoem mesmo pela falta de tempo por não responder o comentário de vocês. Mas eu prometo que eu vou tentar organizar a minha vida. Não sei, a gente tá pensando... Bom, são planos futuros que logo, logo terão novidades. Vou deixar pra contar mais pra frente. Mas eu prometo que quando eu organizar tudo certinho. Quando eu passar essa fase. Porque tá sendo uma fase nova. Tá muito cansativo pra mim. E é gratificante porque eu amo meus filhos. E não tem nada que pague isso. Mas eu sou humana, né? Eu sou de carne e osso. E é cansativo sim. Imagina. Eu tô sentada agora porque eles estão dormindo. Porque daqui a pouco eles acordam lá. Vai eu e o Rick ficar correndo pela casa com eles. Porque tá sendo bem assim. Eu não quero deixá-los presos. Porque tá numa fase nova pra eles. Eles estão todos... Eles estão felizes. Estão descobrindo as coisas. Tipo, ai, sei engatinhar. Sei subir nas coisas. Então eu quero deixar eles livres. Pra eles aprenderem. Mas eu sempre tenho que estar de olho. Pra eles não caírem. Porque o Gustavo principalmente. É o que estava mais caindo e batendo de cabeça no chão. E dá medo. Porque era um barulho muito forte. Então eu tive que ficar colada nele 24 horas. Ah, já ia esquecendo de falar. Muitas pessoas pediram pra eu e o Rick. Que a gente gravar aquele desafio do Jelly Belly. Acho que é assim que fala. E a gente queria muito gravar. A gente foi até atrás pra ver se achava. Mas a gente não acha essas vendidas balinhas. Eu cheguei uma vez. Há muito tempo atrás. Até comprar pela internet. Mas veio o sabor normal. Não veio o que tem sabores estranhos. Então, gente. Eu não sei onde achar. Quem souber. Deixa aqui nos comentários o link. De alguma loja. De algum site. Não sei. Porque a gente não tá conseguindo achar. Eu acho que só tem pra fora. Eu acho que aqui no Brasil. Eu não sei se vende. Mas quem souber. Então deixa aqui nos comentários. Porque se a gente achar. Com certeza a gente vai fazer sim. Porque a gente já quer fazer há um tempinho já. Mas é isso, pessoal. Esse foi um vídeo mais de recadinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Se gostou, clique no joinha. Se não é inscrito no canal. Se inscreve aqui embaixo. Um super beijo. E até o próximo. Tchau.